Qual é a música? Quem está cantando? Complete a música! Olá, no vídeo de hoje, vocês terão vários desafios musicais para se divertir e testar seus conhecimentos. Você está no canal Fantástico Quiz, e se é novo por aqui, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1. Que música é essa? Tracey, Lovezinho Número 2. Quem está cantando? Cadu Martins, novinha do OnlyFans Número 3. Complete a música Número 4. Que música é essa? Eu queria ser uma abelha pra pousar na pula Número 5. Quem está cantando? Dá pra perceber que os nossos planos não tem nada a ver Melhor você... Ludmilla Número 6. Complete a música Essa bicha está desconsiderando o negócio Número 7. Que música é essa? Número 8. Quem está cantando? Deixa eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Orochi Número 9. Complete a música Número 9. Que música é essa? Minha balinha de coração Quer provar? Quer provar? Minha balinha de coração Hoje eu vou te dar Número 11. Quem está cantando? A gente começou se amando E terminou brigar E terminou brigar Te erri Só porque eu é Lula E o outro é Bolsonaro Número 12. Complete a música Número 13. Que música é essa? Toma tapa Cachorra Toma tapa No bumbum Toma tapa Cachorra Toma tapa Número 14. Quem está cantando? Mais uma embaçada Na galopada Você fica maluco Com a nossa jogada A gente MC Melody Meu beijo vai te viciar A minha pegada Vai fazer você camar Número 15. Complete a música Tocando as cobaias Bichos jogando na cara Na mirada Na mirada Fecha Da fama Nós mais Se panas Se tomba Nós melhores Número 16. Que música é essa? Música Número 17. Quem está cantando? E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate MC Cabelinho X tudo e Guaraveta Até quem vê de longe Sente que nós combina Número 18. Complete a música Número 19. Que música é essa? Música Número 20. Quem está cantando? Música MD Chefe Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito E deixe seu like Se gostou do vídeo Até a próxima Música Número 20. Número 20. Número 20. Número 21. Obrigado.